Porque em instantes meu telefone vai tocar e eu vou encontrar um ganhador para mil reais E esse prêmio você já sabe, é entregue aí na sua casa 01441 84010608 Vem pra cá me dizer qual é a palavra que você montou com as seis letras aqui ao lado Porém, muita atenção porque você não pode se desistir de nenhuma letra que eu tenho aqui ao lado Também não pode deixar nenhuma letra de fora Não, as exatas letras que você precisa pra montar a palavra premiada em mil reais Estão aqui ao lado 01441 84010608 Corre Brasil, vamos lá Porque cada segundo do questionário control é importante A cada segundo você acumula mais um ponto, mais um ponto E em instantes você entra aqui ao vivo Claro, você está pontuando com rapidez e precisão 01441 84010608 Você já tem a primeira letra? Já montou a palavra? Eu espero que sim Porque três minutos estão aqui na tela E você tem que estar aí no questionário cultural Posso começar o relógio? Está preparado? Então vamos lá porque o relógio já está em voltagem agressiva Um relógio e três minutos pra você acabar de acumular os seus pontos Qual é a primeira letra? Porque se você encontrou a primeira letra é só ler aqui a palavra Sim, porque a resposta está aqui na sua tela A resposta está na sua tela Todas as letras que você precisa pra montar a palavra que você me diz aqui ao vivo E troca por mil reais garantidos Estão aqui na sua tela 01441 84010608 E olha lá hein, porque um meio minuto já se foi Agora nós temos dois minutos e meio pra você acumular os seus pontos E vamos lá, rapidez hein Porque até o final deste relógio Produção está me garantindo que vamos ter um participante E se você quer ser esse participante aqui ao vivo O participante que vai levar os mil reais em barras de ouro Então se adianta É, ainda dá tempo, mas tem que ser muito rápido E se tem alguém aí na sua casa Você pode pedir ajuda pra alguém Pede pra alguém acumular os pontos Vai você tentando organizar as letras Não sei como vocês vão fazer com o prêmio Depois se vão usar junto, se vão dividir Você pode fazer o que você quiser com os seus mil reais O importante é assim que você está aqui ao vivo Ter a resposta na ponta da língua Esta palavra Qual será a primeira letra? Porque são apenas seis letras Não é muito complicado? Claro que não E você já sabe então que palavra é essa? Ai, ai, ai Tem que ter a resposta na ponta da língua hein Vamos lá, porque se você tem essa palavra Você pode ser o ganhador dos mil reais Que estão aqui aguardando Um ganhador Um minuto e meio Metade do tempo Que você tinha pra acumular os seus pontos Já se foi Já se foi, mas ainda Tem um minuto e meio pra você acabar De acumular os seus pontos E se tornar o número um do questionário cultural Porque é o recordista O número um do questionário cultural mais pontuado Quem vai participar aqui ao vivo do desafio da palavra E garantir mil reais com a resposta correta Com essa palavra hein Não adianta me dar qualquer palavra de seis letras Não, tem que ser esta palavra A palavra que você montou com essas letras Encontrando a primeira letra e seguindo as linhas Não se esqueça da ajuda Que as linhas que estão ligando todas essas letras Nos traz Porque ela mostra o caminho Da reorganização Desta palavra 40 segundos Ai 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 40 segundos Vamos lá, vamos lá 01441 84010608 Em instantes esse telefone vai tocar E eu vou ter um ganhador aqui ao vivo Concentração O tempo está quase acabando O tempo está quase acabando Eu estou em 30 segundos 30 segundos com o bate-punch Atento Que vai levar mil reais Para me dizer a palavra Que é possível montar Com as seis letras Que estão aqui na tela do seu telefone Concentração O tempo está quase acabando Vamos lá 15 segundos 15 segundos para um ganhador aqui ao vivo Mil reais garantidos por esta palavra E ai você está muito bem vindo Qual o seu nome? Estou Bem vindo Qual o seu nome? Alô? Alô? Vamos lá Me ouve pelo telefone E me diz a sua resposta Ah, mas eu não sei ainda Por enquanto Não sabe? Chuta aí uma resposta Não, porque eu estava respondendo Pergunta aqui Então vou te dar 3 segundos 3 2 Chuta Não, tenta Ai, não Pode ser Não posso acreditar nisso Ele estava tão concentrado No questionário cultural Que não sabia me dar A resposta Eu não posso acreditar Mas você é tão esperto Conseguiu passar pelo questionário cultural Entrou aqui ao vivo E não conseguiu desvendar Este desafio Então vamos lá Se você sabe esta palavra Porque o nosso primeiro participante Estava ali meio equivocado Não conseguimos dizer nem o nome dele Não estava me escutando direito Não conseguimos dizer nem o nome do céu Não conseguimos ler E não conseguimos ler